Olá, tudo bem meu amigo, minha amiga? Você que tá no campo, tá na cidade, tá acompanhando o AgroRecord neste domingo especial. É domingo de dia dos pais e a gente já deseja um feliz dia dos pais pra você aí, papai, vovô, titio, enfim. Ou então aquele pai de coração, parabéns pelo seu dia, viu? E vem conferir com a gente o que a gente preparou pra você no agro de hoje. Gado robusto com alto potencial genético e que vale muito dinheiro. A exposição agropecuária reúne animais que são capazes de dar um salto na produtividade do rebanho de corte. O mistilo, uma frutinha quase azul, também conhecida como blueberry, de origem de países frios, agora é cultivada também aqui no Cerrado. Isso graças ao trabalho de pesquisadores. E a tecnologia se tornou uma grande aliada no trabalho de prevenção de queimadas nas áreas rurais. E hoje tem aquela receitinha imperdível. A receita de hoje é pernil suíno recheado. E claro, gente, quando tem receita, você sabe que tem boa música. Eu vou te falar. Essa dupla aí manda muito bem. É o Pet e o Jadson. Tá especial, gente. Principalmente pra você, papai, aí do outro lado, viu? Então chega junto, vem com a gente, porque tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Agro Record. Cada vez mais a ciência e a tecnologia ajudam no desenvolvimento de animais de alta genética e com um grande potencial de ganho de peso. Eu estive na exposição Agropecuária de Goiânia e pude conferir uma seleção de gado de corte, de encher os olhos de qualquer pecuarista e até mesmo encantar aquele que nem é do ramo, viu? Vem conferir comigo. São vários animais expostos, de diversas raças, de bezerro a touro. A Gabriele trouxe os filhos para ver principalmente os animais maiores, já que nem sempre eles têm a oportunidade. Antes de levá-los para a escola, eles estavam doidos para vir à pecuária ver os bichinhos. É o que mais chama a atenção. Aí quando eles viram o boi aqui, já tiveram que parar. Mas eles gostam muito dos cavalos, né, dos animais de forma geral. Esses grandões, tipo o touro, chama bastante a atenção. Sim, sim. Eles são apaixonados, né? E não é um animalzinho que dá para ter em casa. Então, só vindo para visitar mesmo. Alguns animais se destacam na exposição agropecuária de Goiânia, como o touro da raça Senepol. De origem caribenha, a raça é conhecida por ser resistente ao calor, rústico e de manejo fácil, o que atrai muitos criadores no estado. Nós entramos na raça e buscamos ter eficiência e qualidade. O animal, ele conseguiu se desempenhar bem, participou de prova de avaliação. Ele foi para a central, já coletaram doses dele. Nós trouxemos ele para poder participar dos eventos. E está sendo destaque, todo mundo está adorando o animal. Aqui a paixão e dedicação é de família. O pequeno Luiz Henrique, filho do Luiz Antônio, até negocia o animal com o pai. E sabe muito bem quanto custa um bezerro puro de origem. Um bezerro roubando por 10 mil. Ah, e não tem conversa. Nada de muito desconto. Só abaixa um real. Esse animal é uma das estrelas aqui da Exposição Agropecuária de Goiânia. É um touro da raça Senepol. Pesa 1.200 quilos. É uma máquina de dar lucro. Isso por conta da eficiência alimentar dele. Por conta da genética, ele come menos, mas ganha mais peso. É fácil demais ele lidar. Se você der pouca comida, ele ganha. A gente está na dieta dele, senão ele pode engordar até mais. O ciclo de abate do animal é mais curto. Em média, dá para abater com 18 meses. Fora a qualidade da carne. A Marilene é criadora há anos e destaca a facilidade do manejo do Senepol. Senepol veio para desagradar todo mundo. É dócil. Você pega um bezerrinho e começa a abraçar a mãe. Não importa. Não investe em você. Então, adulto, você pode ir no pasto a qualquer hora. Ele deixa você acariciar ele. Então, é tudo de bom. Inclusive, ela também manda muito bem no churrasco dessa carne nobre. Que, pela qualidade, ganha bonificação dos frigoríficos por arroba no abate. Aprendi com churrasqueiro agora. Mas meu filho lá na fazenda que faz. Outra raça de destaque no Parque de Exposição é o Nelore Mocho. Uma raça melhorada geneticamente que tem como principal característica a ausência do chifre. E com isso, o Nelore Mocho se torna um animal mais dócil. Que facilita bastante o manejo no curral. Facilita a questão do transporte desses animais. A valorização da carne. O ganho de peso, porque ela acaba direcionando o mineral, os micronutrientes que iriam para o chifre para outras partes do organismo. Então, assim, ele tem uma grande qualidade nesse sentido em termos de ganho de peso mesmo, que é o que o pecuarista quer. Esse é o Adélio, touro Nelore Mocho, que pesa 1.100 quilos. Um campeão de diversas provas. Por todas as categorias que ele passou, de bezerra a touro sênio, ele foi campeão em todas as categorias. Ele foi grande campeão por três vezes. E ele encerrou sendo medalha de ouro, melhor macho adulto, exatamente por essas premiações que ele recebeu durante a vida de pista. O Adélio é um animal com avaliação excelente, ele é um animal deca 1. E ele, hoje, ele não faz mais pista, ele já encerrou. Mas hoje a gente utiliza ele na questão de sêmen, de venda de sêmen. Então, hoje, inclusive, aqui a gente está com nove exemplares, filhos dele, mostrando aí a alta capacidade que ele tem de transmitir essa genética. A Exposição Agropecuária de Goiânia traz um pouco da força da pecuária do Estado, que tem usado cada vez mais tecnologia, ciência e melhorias para levar carne de qualidade para o Brasil e também outros estados. Você vê como a tecnologia é aliada do homem do campo, né? E quando você tem uma carne de qualidade, você tem, na verdade, um rebanho de qualidade, você tem o reprodutor ali, que é um animal, geralmente, P.O., de origem, você tem uma carne, tanto a que vai para a exportação, aquele gado chamado chinês que vai para a exportação, quanto a carne que fica aqui no Brasil de qualidade, né? Para os consumidores, é isso que a gente precisa. É carne boa, é melhoramento genético, é tecnologia empregada também na pecuária. Todo mundo lucra, gente, o consumidor também lucra com isso. Falando em tecnologia, a pesquisa e a tecnologia têm permitido que culturas nativas de outros países sejam produtivas aqui no Brasil. Um exemplo disso é aquela frutinha, o mirtilo, conhece? Eu estou falando dela mesmo, essa daqui, que é conhecida como blueberry, é quase azul, que tem origem no norte, na América do Norte, em países mais frios, mas agora também é cultivada no cerrado. Imagina só, a Daniela Brito foi visitar uma propriedade em Planaltina de Goiás e vai contar para a gente. Vamos assistir? Já ouviu falar do ouro azul? Essa frutinha aqui não é das mais baratinhas, mas que promete ser a fruta da longevidade. Estamos falando do blueberry, também conhecida aqui no Brasil como mirtilo. E aqui no cerrado, existe uma plantação delas, em Planaltina de Goiás, que fica a cerca de 70 quilômetros de Brasília. O dono da plantação é o senhor José, que era servidor público e resolveu arriscar e empreender no setor da agricultura. Nós ficamos sabendo a respeito de um estudo que o pesquisador Dr. Oswaldo, da UNB, da Faculdade de Universidade de Brasília, estava desenvolvendo com o mirtilo. Ele trouxe essa variedade aqui para o centro-oeste e ele começou a estudar. Então, nesse vídeo que nós assistimos, ele estava incentivando os produtores a produzir o mirtilo no centro-oeste. Essa variedade, que é uma variedade que se adaptou muito bem para o nosso clima do cerrado e com um valor agregado muito grande, um grande potencial. Então, a gente foi buscar informação, pesquisar sobre a fruta e aí, então, a gente decidiu investir. O negócio é todo feito em família. O Vitor Hugo é filho do senhor José. Ele conta que, no momento, a fazenda Ouro Azul tem 2 mil pés de blueberry plantados. Um investimento de 100 mil reais. E eles esperam uma grande safra, com um retorno de 160 mil reais. Mas a expectativa é de que, daqui até o mês de outubro, a gente consiga colher em torno de uma tonelada a duas toneladas. O objetivo dos produtores é fortalecer a cadeia de frutos como mirtilo, amora e framboesa na região. Para isso, eles estão em processo de criação de uma associação de produtores rurais. A gente até idealizou agora montar uma cooperativa para unir os produtores interessados e aí a gente viabilizar a assistência técnica, dar condições. Acredito que, no futuro próximo, o Brasil será um dos maiores exportadores dessa fruta. Nossa ideia mesmo é investir mais, juntar mais pés, plantar muito mais, encontrar interessados para fazer uma cooperativa e exportar o mirtilo. O mirtilo é originário da América do Norte, de países como Estados Unidos e Canadá. No Brasil, o mirtilo surgiu em 1980, quando pesquisadores da Embrapa trouxeram as primeiras mudas para realizar testes para a plantação da fruta no Brasil. Depois de alguns anos, o mirtilo começou a ser divulgado e difundido, principalmente na região sul do Brasil. O mercado aqui nas grandes capitais, Goiânia e Brasília, é totalmente favorável à implementação dele nas bandejas. Em natura, principalmente, porque essa fruta você é difícil encontrar ela no mercado. Então, tem um valor agregado muito grande dessa fruta. Você encontra o mirtilo facilmente, ele pode ser vendido a R$ 90,00 o quilo em natura. E ele pode ser processado, congelado, para fazer sucos, geleias, bolos, também até produtos cosméticos, xampus, uma diversas infinidades de produtos com ele. E o blueberry ou mirtilo saiu lá da plantação e veio parar aqui na mesa para mim. Olha só como eu estou chique, gente. E aqui, a gente tem todas as formas em que a fruta é vendida a preço de atacado. Por exemplo, tem a mundinha do blueberry, que custa em média R$ 40,00. Tem também por quilo, que são média R$ 90,00. Aqui eles também vendem congelado por R$ 60,00. E tem também aqui nessa embalagem com 125 gramas, que custa em média R$ 12,00. E aí o pessoal preparou aqui um lanchinho especial para mim e eu vou experimentar. Tem suco de blueberry, tem também geleia, gente. Olha só que delícia. Vamos lá. Gente, que maravilha. É muito bom. Muito bom mesmo. E já que o clima quente do Centro-Oeste é propício para a plantação de blueberry, os planos dos agricultores são audaciosos. Exportar para o mundo. Ela se adapta muito bem ao clima quente. Então é uma planta que no hemisfério norte, durante o inverno, ela hiberna. Mas aqui no Centro-Oeste, como a gente tem uma incidência de sol muito durante todo o ano, é uma planta que não passa por esse processo de hibernação. Então você tem a condição de produzir o ano inteiro. Basta você planejar o tempo de colheita que vai produzir. Além disso, o mirtilho traz benefícios à saúde. Ajuda a impedir o câncer e o infarto. A fruta possui ainda vitaminas B2, C e magnésio. Tem todas as vitaminas e nutrientes necessários para você sobreviver. Tem estudos que comprovam tratamento de osteoporose, diabetes, câncer. É uma fruta mais rica no mercado de nutrientes. Bonito de ver, né, gente? Quando a gente vê o emprego da pesquisa, da ciência, da tecnologia, e a gente vê esse crescimento no campo, é prosperidade, é empreendedorismo, é dar oportunidades para mais gente crescer. É isso aí, que delícia. E eu fiquei com água na boca, aquela geleinha de blueberry. Hum, deve ser uma delícia. Agora vamos para a hora do quadro Senar Goiás, do campo à cidade. O sistema FAEG, Senar e FAG chega até os jovens dos quatro cantos de Goiás para estimular o empreendedorismo, a sucessão familiar e a liderança no campo. Isso com diversas ações durante o ano inteiro. No final de semana passada, foi realizado um encontro técnico com a presença de mais de 1.200 integrantes do grupo da FAEG Jovem, de quase 170 municípios. Quer fazer parte dessa turma? Então vem agora entender como. Integrantes dos grupos da FAEG Jovem dos quatro cantos do Estado vivenciam nos encontros técnicos uma imersão em empreendedorismo, sucessão familiar e liderança no campo. Sempre de forma descontraída. Além de música, tem o som da informação que vai ecoar na prática lá no campo. Inúmeras palestras, um bate-papo bem interessante, levando aí o que tem de melhor para eles no que tange a formação das suas carreiras. O sistema FAEG Senarifag desenvolve diversas ações durante todo o ano para que os jovens sejam preparados para trabalhar e fortalecer o agro. Foi uma oportunidade para trazer para esses jovens, que estão distribuídos em quase todo o Estado, conhecimento técnico. Nós somos hoje 2.200 jovens aqui em Goiás. É a maior federação jovem do Brasil. E os grupos da FAEG Jovem, que realizam os melhores projetos, são premiados anualmente através de um concurso. Quer construir um amanhã melhor a partir de hoje? Se junte a essa turma animada aí, procure um sindicato rural ou acesse uma das redes sociais da FAEG Jovem de um dos municípios de Goiás. A gente pode se desenvolver pessoalmente e também atender as principais dores dos produtores rurais. É crescimento, gente! E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Nosso primeiro intervalinho do AgroRecord neste domingo especial Dia dos Pais, gente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a tecnologia que ajuda no trabalho de prevenção de queimadas nas áreas rurais. E falando do Dia dos Pais, olha o que a gente tem para você fazer aí para o seu pai. Uma receita maravilhosa de pernil suíno recheado. E o talento para animar esse papai nesse domingo especial vai ficar por conta da dupla Petty e Jadson. A gente já volta. Estamos de volta com o AgroRecord deste domingo. E os incêndios em áreas florestais têm histórico de danos ambientais que dificilmente se revertem. O sudoeste do estado, policiais militares e bombeiros contam com a tecnologia como uma aliada no trabalho de prevenção das queimadas. Um levantamento da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável apontou um aumento de 50% no número de queimadas em Goiás até o mês de julho de 2022. 415 focos de incêndio já haviam sido registrados no estado. Com o uso de equipamentos e tecnologia, nós conseguimos cobrir uma área maior, com menor tempo, com menor número de pessoas e com maior eficiência e qualidade. De forma que as propriedades rurais estão sendo visitadas por uma equipe constantemente pelos ares. Onde nós temos três equipes e essas equipes estão distribuídas e conseguem fazer uma varredura no raio de 8 km. Então, às vezes, o produtor rural ou aquela pessoa que está atiando fogo não vê uma viatura aproximando, porém tem uma aeronave não tripulada fazendo as imagens com georreferenciamento. São imagens de qualidade que identificam aquele local e aquela pessoa. E de forma que esses voos são todos autorizados e supervisionados pela corporação. De forma que são autorizados sem ter a invasão de privacidade. Em relação ao trabalho, é mesmo um trabalho preventivo. Um trabalho onde busca a identificação de pessoas, os incendiários, aquelas pessoas que querem destruir o meio ambiente, que querem colocar em risco o nosso habitat e aquela população de animais que vive naquele local ali. A operação é preventiva, mas a presença dos policiais mostram que se alguém for pego colocando fogo, será preso em flagrante. O ato da pessoa estar executando uma infração gera automaticamente a prisão. E aí nós temos o apoio constante do Batalhão Ambiental. São equipes que estão 24 horas junto com o Corpo de Bombeiros, fazendo essa soma de força para evitar o mal maior que são os incêndios. Nós estamos trabalhando em conjunto e aqueles que insistem em cometer o crime ambiental, até a fogo nas nossas matas. A gente está aqui para cumprir a lei, a lei 9.605, que é de crimes ambientais, no seu artigo 54, que é poluição. Então, se caso a equipe pegar em flagrante, vai ser conduzido para a delegacia. Importante, né? Essa parceria, esse trabalho conjunto de bombeiros e também da Polícia Militar Ambiental. Sim, ganha o meio ambiente, a sociedade, né? Porque o pessoal, muitos não têm noção do grau que é colocar fogo nas nossas matas e está causando aí poluição. Então, a gente está aqui para evitar que esse crime aconteça. Estamos orientando para evitar. E acompanhando aqui a Polícia Militar Ambiental e também o Corpo de Bombeiros, a gente chegou em um ponto que foi possível comprovar, através das imagens do drone, que aqui, de forma constante, é colocado fogo em algum material. E a gente vai conversar aqui com o subtenente do Santos. Inclusive, a Polícia Ambiental está conversando com o proprietário desse estabelecimento aqui. Subtenente, o que foi possível comprovar aqui neste estabelecimento? Através das imagens, observamos um ponto aonde que, rotineiramente, é colocado fogo. E o que chama a atenção e nos traz a esse local aqui, é a proximidade de um grande canavial que está próximo ao local onde eles ateiam fogo. Conforme for o horário e a força do vento, uma brasa pode ser ateada no meio desse canavial e, pela extensão do canavial, nós não temos como conseguir paralisar esse incêndio devido à altura do canavial e à quantidade de matéria orgânica que pode ser queimada aqui. Então, é um grande prejuízo ambiental a poluição do ar devido à grande quantidade de óxido de carbono que vai ser jogado na atmosfera, prejudicando, assim, o meio ambiente. Então, nós estamos aqui agora com o intuito de orientar, porque não foi pego em flagrante, porque se tivesse sido pego em flagrante, a polícia militar agora iria fazer a detenção e a condução do infrator até a delegacia, porque está ferindo uma lei e nosso objetivo aqui é evitar a degradação do meio ambiente. Muitos desses incêndios são provocados por pessoas que colocam fogo no quintal para fazer a limpeza do lote. Eu não sabia, né? De vez em quando, algum papel, vamos supor que colher alguma coisa, a gente não sabia que podia queimar, né? Agora eu recebi a visita de vocês, estou muito agradecida, mas muito agradecida, porque várias informações que a gente não sabia, vocês passaram para nós, e nós estamos dispostos a seguir na linha, igual vocês falaram, porque aqui a gente também não sabia informação nenhuma a respeito. Agora vamos com os cursos do Senar Goiás. Curso de cultivo de cogumelos comestíveis aqui em Goiânia. Vamos ver o período aqui de 22 a 24 de agosto. Mais informações no Sindicato Rural de Goiânia. Tem mais oportunidade, dessa vez, de cultelaria artesanal em Volândia, do dia 18 ao dia 20 de agosto. Informações no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Volândia. Mais oportunidades, dessa vez em Anápolis. O Senar oferece o curso de Olericultura Artesanal, do dia 18 ao dia 20 de agosto. Informações no Sindicato Rural de Anápolis. E se você quiser saber mais informações de outros cursos, é só acessar o site sistemafaeg.com.br barra senar. Vai lá e agarre essa oportunidade, viu? Os drones ajudam a melhorar a produtividade no campo. Isso a gente sabe muito bem. Além de economia de tempo e dinheiro. Tem empresas especializadas em prestar esse tipo de serviço. Assim, o produtor não precisa adquirir um drone, que pode custar, gente, cerca de 300 mil reais. Vamos ver na reportagem. Os tomates plantados há cerca de um mês são acompanhados de perto pelo Hugo. Ele cresceu nessa pequena propriedade, no núcleo rural Jardim 2 do Paranoá, onde hoje cultiva com a família cerca de 12 hectares de frutas e verduras. Cenoura, repolho e tomate. E futuramente uma beterraba. O trabalho é duro, mas o Hugo não pensa em trocar essa rotina por outro emprego, não. Aos 24 anos, ele vislumbra o futuro aqui mesmo, mas com muito mais tecnologia. Bem antes, na época que meu pai mexia, era bomba, mangueira. O amigo tratou, aí veio, tratou que já é mais tecnológico um pouco, mais rápido. Aí o drone veio, veio para melhorar. O produtor está falando desse equipamento aqui. Um drone projetado especificamente para a agricultura, com capacidade para carregar até 60 quilos, é ele o responsável pela pulverização de fertilizantes e agrotóxicos na propriedade. O serviço é feito por uma empresa especializada. Depois do georreferenciamento da área, o técnico prepara o plano de voo. E aí é só abastecer com o preparo indicado pelo engenheiro agrônomo e começar. O drone opera a 3 metros do solo, o que garante mais eficácia na aplicação, que é bem direcionada. Mas não é só isso, também garante economia. Se essa mesma aplicação estivesse sendo feita com um trator, o gasto com água, seria cerca de 30 vezes maior. Além disso, o tempo também é precioso por aqui. Em apenas 15 minutos, toda essa área de 20 mil metros quadrados estará pulverizada. Ele trabalha até mesmo à noite e sem internet. Ele é rádio de controle, então tem a rádio de transmissão dele que comunica com o drone e o GPS. Então é bem tranquilo essa questão. O drone que se fosse para vir aqui 3 horas da manhã fazer a aplicação para ele, eu consigo. Então você consegue otimizar isso. Ou seja, o produtor está aqui, mas tem que estar fora no outro dia. Posso vir aqui à noite, na boca da noite, 8 horas da noite, 7 horas da noite, fazer a atividade para ele, está tudo certo. Benefícios que, segundo o Hugo, compensam o custo. Ixi, muito. O que perde de produto, paga aplicação e sobra ainda. O Wellington, que é produtor de banana em Sobradinho, concorda. Antes a gente batia remédio com uma bomba corçal, só que era muito ruim. Gastava 2, 3 dias para bater em um hectare. Aí depois que apareceu um pessoal com o drone, a gente bate rapidinho. 5 minutinhos, bate em um hectare. E o custo é bem, bem conto, né? Fica bom, bate por cima, né? Fica muito bom. Você imagina uma cultura que tem quase 2 metros de altura, né? Então você, às vezes, tem pragas e doenças que estão de difícil alcance, né? Então, para o produtor, às vezes, para fazer a aplicação disso daí, tinha que colocar uma bomba costal, fazer a aplicação, às vezes, se tomava um banho, né? Dessa calda, dessa preparação agrotóxico. Então, não é sustentável, né? Não é viável. O drone, você consegue ter um contato mínimo com esse tipo de produto, ele acerta, né? Exatamente onde tem que ser colocado ali, no caso, né? Para fazer controle de doenças e pragas, né? Então, é uma... É sustentável, né? É muito sustentável, né? Economicamente viável, muito bom. Então, você tem... Evita também a saúde do trabalhador, mão de obra, tudo isso. O técnico da EMATER lembra ainda que a tecnologia tem outros usos. Primeiro que ele faz imagens, né? Então, você pode fazer voos, né? Sobre a sua área todinha e identificar, fazer... Saber onde que tem uma planta doente ou não, onde que, de repente, a fertilidade do solo é menor e as plantas crescem menos e você precisa dar uma melhorada para o plano seguinte, né? Então, o drone, né? Tem uma série de utilizações aí na agricultura, então, por isso que eu acho que ele vem mesmo para ficar. É, o tal drone tem tudo para se tornar tão essencial como um trator nas propriedades. Tanto que o Hugo já faz planos. Quanto mais a gente passar com o drone e evitar de passar com o trator, menos a gente vai perder frutos, né? Então, a expectativa para essa colheita aqui? É bem mais farta do que se fosse com o trator. É o caminho a trabalhar para conseguir comprar um drone. É, gente, a tecnologia no agro também. Olha, eu vou te falar mais. Com a chegada do 5G, que já está no nosso estado sendo implantado, que é 10 vezes mais rápido que o 4, você vai ver a revolução no campo que vai ser. Você sabe que esses dias atrás eu estava conversando com uma pecuarista que me disse que usa o drone como forma de segurança. Ela mora sozinha na fazenda e o drone faz esse monitoramento de segurança, ou seja, faz o trabalho ali de uma espécie de vigilante. Legal. Você vê quantas coisas podem ser feitas com o uso da tecnologia e do drone. É um mercado que expande, viu? Uma opção de negócio. Mas o intervalinho é muito rápido, você já sabe, viu? Hoje, domingo especial, dia dos pais. Beijo para todos os pais, para o meu pai especial. Pai, te amo muito, viu? Daqui a pouquinho, a gente fala mais para você e tem receita especial para você, papai. Isso mesmo. Vamos lá pedir para os filhos fazerem hoje. É uma receita de pernil suíno recheado. E tem também música boa. É o talento da dupla Petty e Jadson. Voltamos com o Agro Record deste domingo e vamos dar uma olhadinha no mercado? Começando, então, pela cotação do boi gordo. A rouba vista está sendo negociada a R$290,25 em Senador Canedo e R$275,00 em Jatai. A variação da semana é positiva, 0,87%. Agora vamos olhar a cotação do milho. O preço da saca é negociado a R$70,00 em Caçu e R$69,50 em Catalão. Variação também positiva de 2,02%. Agora a gente olha a cotação da soja. A saca de 60 quilos é negociada a R$165,50 em Formosa e R$166,00 em Cristalina. Variação positiva também da semana, 0,87%. E chegou aquela hora que eu adoro aqui do Agro Record. Você sabe por quê, né? Porque tem a sua participação. Vamos então tirar a sua dúvida no nosso quadro Agro Responde. O seu João Pereira já participou aqui do Agro Responde perguntando se podia dar soro de leite para o gado. A resposta foi não, que não é recomendado. Daí o seu João então encontrou uma outra alternativa e mandou um vídeo para a gente. Vamos conferir? Bom dia, pessoal do Agro Record. Em especial para a Nayara. Eu estou triturando um sabugo de milho verde aqui e misturando o sal proteinado para dar para o gado, para dar mais enchimento, volume. Gostaria de saber se está tendo algum resultado ou se realmente não me ajuda em nada. Ô, seu João, meu querido, a gente fica tão feliz com esse carinho do senhor, viu? Olha, claro que o seu pedido aqui é uma ordem. A gente foi atrás dessa resposta para o senhor e quem vai responder é a zootecnista Sibeli Figueiredo, que é especialista em nutrição animal. Vamos ver o que ela diz. Respondendo a pergunta do senhor João, sim, pode utilizar o sabugo de milho triturado na alimentação dos bovinos, da propriedade do senhor. É, mas não é uma prática muito comum, né? É muito mais fácil nós observarmos a utilização da espiga inteira para esses animais. Porém, havendo a necessidade e a disponibilidade desse material, por que não utilizar, né? Como o senhor falou, ele causa enchimento no homem e esse enchimento, ele é ocasionado pelo alto TO de fibra que esse material possui, que é em torno de 83%, 85%. E essa fibra, para ser melhor utilizada, o senhor deve ficar atento aos níveis de proteína bruta da dieta total. A literatura fala que para maximizar o crescimento de micro-organismos que degradam a fibra no ambiente ruminal, é necessário que haja, no mínimo, 10% de proteína bruta na dieta total desses animais, tá? Então, pensando em uma vaca de 400 quilos, consumindo 2,5% do peso corporal em matéria seca, nós estamos falando de 10 quilos de matéria seca, e desses 10 quilos, 10% representam 1 quilo, que no caso é de proteína bruta que esse animal tem que ingerir por dia. Então, o senhor deve ficar atento se esse proteinado que o senhor está fornecendo, ele está atendendo a essa exigência. E outra coisa também é que, apesar de ser um material bastante fibroso, ele possui uma qualidade energética baixa. Então, é provável que o senhor tenha que atender, completar o atendimento dessa exigência com o farelo de soja ou torta de algodão, porque além de fornecer energia, vai fornecer proteína para esses animais. Obrigada, Sibeli. Então, seu João, pode, o senhor pode, mas faz essa mistura, faz essa mistura para não faltar nada para o seu gado, que a gente sabe que o rebanho, ele sofre demais nessa época de seca, a gente entende. Então, quanto mais mistura, e nesse caso pode, esse tipo de mistura, melhor para o senhor, para o seu gado também. E se você tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente. Participa aqui no Agro Record, a gente quer muito a sua participação, você é extremamente importante aqui. pode sugerir pauta que você quer ver. Tem alguma receita especial que você quer? A gente corre atrás. Quem sabe você até faz essa receita para a gente, hein? Manda aqui, telefone, está na sua tela e tire suas dúvidas também. Esse foi o quadro Agro Responde. E a gente já falou que esse domingo é muito especial, Dia dos pais. E hoje, essa receita em especial vai para você, papai, papai de coração, vovô, titio, enfim. Você vai aprender agora uma receita de pernil recheado preparado pela chefe Michele de Castro. E a dupla de hoje é muito querida. E olha, que gogó, que talento desses meninos, gente. É o Pet e o Jadson. Vem comigo acompanhar. Não preciso de amor Eu preciso ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E fique do meu lado Cá estou eu para te ensinar mais uma receita saborosa e fácil de fazer, viu? Só quero saber se você vai fazer aí na sua casa. Já começa a mandar foto para a gente que eu quero ver como a gente está despertando a esse chefe de cozinha em você. Porque a gente vem sempre cheio de receitinha E claro, né, gente? As nossas receitas são sempre muito bem acompanhadas de boa moda. Mas antes de falar da moda eu quero te apresentar a receita de hoje Porque quem vai fazê-la para a gente é uma chefe maravilhosa a chefe Michele de Castro Eu vou deixar ela contar que receita vai ser essa Eu já sei que é fácil Hoje a gente vai ensinar um pernil desossado e recheado e coberto com bacon Muito saboroso Que delícia Agora sim, o nosso telespectador ele gosta de confraternizar de anotar a nossa receita e chamar os amigos chamar a família para fazer Dá para fazer para esse pessoal? Com certeza Agora vamos lá para os ingredientes porque também é super fácil você pode substituir por algo mais barato ou mais caro como você quiser, né, chefe? O que é que leva? A gente vai usar presunto calabresa bacon mussarela vagem pimentão e por cima vai as fatias de bacon Quantos quilos tem aqui de pernil? Aqui tem aproximadamente um quilo e trezentos mais ou menos um quilo e quatrocentos a gente vai rechear e essa receita dá para três, quatro pessoas Agora qual que é a dica aqui para deixar esse pernil antes de começar a preparar? Eu sei que você fez um preparo aqui marinando que o povo fala, né? O que foi aqui dentro desse... Aqui a gente usou alho, sal pimenta de cheiro uma pimentinha bode pimenta do reino calabresa a gente faz aquela marinada e deixa ele esse eu deixei de um dia para o outro mas se você quiser fazer na hora também não tem problema faz o seu temperinho tempera e já pode rechear Quando essa comidinha ela vem acompanhada de uma moda é melhor para fazer? Muito Uma moda e uma cervejinha gelada Então, ó eu vou te apresentar uma dupla maravilhosa uns meninos novos mas que eles arrasam tem um vozeirão gente que eu fiquei impressionada Quer conhecer? Claro Vou apresentar para você também Claro Então vem aqui comigo Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite Sem lua Vida vazia Noite sem som No abandono Eu Eu não aguento Gente Eu que não aguento Como que não chora com uma música dessa e com o vozeirão desses meninos novos mas que talento Deixa eu apresentar para você Eu sei que você já conhece inclusive aqui da telinha da Record mas eu quero ter o prazer de conversar com essa dupla maravilhosa o Pet e o Jadson Tudo bem meninos? Tudo bem Nayara tudo bem com você tudo bem a todos que estão acompanhando aí E aí Jadson Ué papai Nós está só na expectativa que a pai está preparando um negócio para a gente comer Na verdade eu não queria tanto cantar o que mais é comer Gente mas como não vocês estão até inspirando a chefe Michele Agora vocês são novinhos mas já tem um talento assim absurdo E de estrada vocês estão muito tempo tanto juntos ou na estrada o começo como que foi isso vou começar com você Nayara Eu sempre tive a minha carreira como sanfoneiro inclusive toquei para vários artistas irmão do Cristiano Araújo Felipe Araújo Zé Alnovais Graças a Deus hoje gravo muito DVD também Então a minha carreira sempre foi como sanfoneiro O Jadson inclusive ele era solo já gravou um projeto também um DVD E a gente se conheceu inclusive no DVD dele Ele gravando um DVD e eu gravei sanfona para ele Isso faz quantos anos atrás? Foi em 2018 e foi lá que a gente se conheceu Gente eu vou lá então a gente vai lá terminar esse passo a passo porque depois o pernil tem que ir para o forno fica um tempão ali mas você já conhece a mágica da TV daqui a pouco a gente pode voltar com mais moda? Com certeza Estava esperando Está certo daqui a pouco a gente volta com esses talentos aqui que são esses meninos então vamos lá cozinhar vamos não né eu vou só olhar e experimentar a melhor parte e a chefe vai fazer esse prato maravilhoso para a gente agora chegou a hora de rechear né a gente vai pegar essa carne que já está desossada quando você compra ela você já abre essa manta né e deixou marinando agora a gente vai pegar os ingredientes uma pimentinha aqui para a gente poder começar a colocar o primeiro que eu gosto de colocar é o presunto a gente faz uma caminha de presunto depois a gente vem com a calabresa tudo você pode colocar a quantidade que você que você gostar tá aqui a gente tem o bacon eu não coloco tanto bacon dentro porque ele já vai bastante bacon do lado de fora né que a gente cobre ele com bacon o bacon é bom né muito muda o sabor né o queijo queijo bem bom caprichar bastante queijo a vagem e o pimentão eu gosto particularmente eu gosto mas se não quiser pode substituir tem gente que coloca cenoura a cenoura vai bem a cenoura também fica bom o pimentão eu gosto do vermelho é menos forte chefe isso ele é mais ele é bem mais leve do que o verde o verde eu acho ele mais forte agora a gente vai enrolar e amarrar tá aí você meu amigo minha amiga em casa você pede ajuda tá a chefe vai pedir pra filha é lindíssima maravilhosa qual que é o nome dela Júlia Júlia vem aqui Júlia ajudar a sua mãe vamos lá enrolar depois dele amarrado a gente vai colocar umas tiras de bacon tá pode cobrir ele de bacon que ajuda até não ficar seco né fica mais vou até afastar um pouquinho que eu já tô babando fica mais suculenta a carne gente a questão do tempero quando a chefe fala a gente sente o cheiro aqui imagina ele pronto é verdade cheira muito então aqui ele tá pronto dessa forma e agora a gente vai enrolar no papel alumínio laminado e levar pro forno você vai deixar ele uma hora nesse papel laminado depois a gente tira e deixa dourar o bacon do jeito que a pessoa gostar quem gosta mais douradinho quem gosta menos dourado quantos graus? 180 né e pode deixar ele por uma hora sim vamos lá então gente vamos colocar no forno e vamos de mais moda ó chefe como você tá fazendo essa comida maravilhosa abrindo a casa e assim uma delicadeza uma gentileza com a gente você tem direito a escolher uma música ah vamos lá né vamos fazer alguma de Marília Mendonça ótimo vamos lá ver se os meninos eu tenho certeza que eles curtem com certeza quem não gosta né vamos lá então gente beijar outras bocas depois que termina é fácil demais fazer sexo fazer todo mundo faz mas esqueça-me se for capaz pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz muda o telefone de cidade vai mas esqueça-me se for capaz esqueça-me se for capaz esqueça-me se for capaz como que não atende um pedido da chefe Michele de Castro né gente maravilhosa ali fazendo uma comida perfeita não tem como não atender nossa senhora eu tava só observando aqui né já você tá doido e uma pessoa maravilhosa como era a Marília não cheguei a conhecer não mas como o Cristiano também pessoas que os artistas inspirações são uns artistas que era referência pra muita gente não tem como não gostar né gente é unânime não é demais e não pode faltar no show também tá doido o povo vai à loucura Hélio Cristiano tocou o povo fica doido dá pra cantar um pouquinho de uma música de trabalho de vocês? dá não tô dizendo que acabou aquele nosso amor mas a saudade é tanta do beijo do povo e faz amor daquele jeito todo tem uma semana que eu tô no suporte e não tem sempre nem as a pressa pra matar a vontade o flashback com ela então vem logo meu amor vem fazer comigo de novo que eu tô com asa no jogo vem fazer comigo de novo que eu tô com asa no jogo vem fazer comigo de novo e com essa moda é a deixa pra gente comer bora bora agora cê tá doido cê tá doido cê tá doido cê tá cheirando o mundo cê tá chegando viu como diz cê tá chegando porque tá tão cheiroso que eu acho que tá indo pra ir viu pra sua casa já é a deixa pra você fazer e também pros amigos e pra família vamos lá então experimentar esse prato maravilhoso vambora meu deus do céu não tem outra palavra só isso eu tô quase aqui ó caindo em cima do prato olha isso aqui por dentro chefe que maravilhoso é ficou muito bom agora bora lá provar levar pros nossos amigos cantores vamos lá né ver se eles vão aprovar também gente olha só que luxo a gente sendo servida pela chefe michelle de castro que maravilha eu sei que vocês estão ansiosos que eu tô vendo a carinha olha eu eu só tô olhando chefe a gente vai provar mas primeiro eu quero te agradecer porque eu sei que tá gostoso eu já sei tá é aquela coisa previsível né gente mas que carinho que você recebeu a gente que amor que gentileza obrigada muito obrigada a gente fica feliz em servir vamos lá meninas porque ó se eu sei que vai estar aprovado mas vai ter uma moda pra encerrar né com certeza vamos 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 lá provar a gente melhor parte essa é a melhor parte tá muito bom chefe que delícia tempero na medida não tá salgado sabe aquele tempero realmente que realça eu acho que deixar marinando faz a diferença e os temperos as ervinhas que a gente usa a carne fica bem saborosa fica no ponto ela tem um segredo dela você pode ter seu segredo aí pra família e pros amigos agora já dá? será que eu falo? e aí? maravilhoso parabéns nossa senhora muito gostoso muito gostoso quero pegar a receita eu também preciso quero aprender eu quero fotos tá? eu sei que não fica igual né? mas eu quero só ver se vocês vão fazer em casa muito gostoso parabéns chefe mais uma vez obrigada viu pelo carinho com a gente você aí de casa faz essa receitinha manda pra gente tomara que a gente tenha te levado felicidade hoje viu? meninos obrigado mais uma vez obrigado a você vamos encerrar né? vamos encerrar com moda vamos lá vamos lá encerrar com moda porque vocês aí de casa merecem e todos os amantes já adomecer e todas as palavras já se calaram já não vivem um mundo em que se perdeu nem as madrugadas em que se amaram quero sentir quero ouvir Deus passo de volta a minha porta pra dizer que me amava quando estava longe e deixar que amanhã juntos nos encontrem e que passe a ser vida o que hoje é só sonho e que se acabe em segredo e que se aumente os desejos beijos e assim quando eu te vejo e mude o destino por um minuto gente que delícia que delícia de dia que foi esse quero agradecer especialmente a Solange que abriu as portas da casa dela a chefe Michele de Castro essa dupla queridíssima que é o Pet e o Jartson cantam demais né? e eu vou te falar esse pernil estava bom hein? muito bom faz aí na sua casa aproveita já faz hoje para o papai e a gente quer encerrar o Agro Record de hoje mais uma vez parabenizando todos os pais a voz aquele pai do coração sabe? em especial os nossos pais a galera lá em cima a Kelsey nossa editora chefe o pai dela tem o Victor também que parabeniza o pai o Romulo a Erika o Ney quem tem mais gente? me ajuda aí falei todo mundo? o Hugo o Hugo o Romulo falei todo mundo né? e tem quem mais? o Lucas que também manda um beijinho o pai um moranguinho né? que a gente quase não chama de Lucas então ó meu pai também querido feliz dia dos pais o avô do meu filho que eu sou apaixonada também feliz dia dos pais a todo papai que tá aí aquelas mães também que são pais viu? a gente te espera no próximo domingo e olha curta bastante esse domingo e tenha uma excelente semana com muitas bênçãos tchau 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 tchau